Pela Copa Flávio dos Pênaltis de Futebol Amador, no campo da Saneago, o Jota Maria recebe o M10 mais gôndolas de amarelo. No primeiro tempo não tivemos gols, já no segundo tempo, depois desse cruzamento de cabeça, o M10 mais gôndolas abre o marcador. Jota Maria zero, M10 mais gôndolas, um. E depois dessa falta, o Jota Maria, empata a partida. Agora tudo igual. E ficou assim no campo da Saneago. Jota Maria, um, M10 mais gôndolas, também um. Jogo duro, equipe deles muito boa, nossa equipe também bem postada. É jogo de mata-mata, e é isso aí. Não pode perder esse primeiro jogo, que fica mais complicado. Agora vamos lá no campo deles para ver o que acontece, para ver se eles conseguem a vitória lá. O jogo difícil, a gente saiu na frente, conseguiu abrir o placar. Infelizmente, eles alcançaram o empate, mas agora não podemos reclamar do resultado. É um jogo fora de casa, dentro do campo do adversário. Levar o jogo agora para a Sul, tentar fazer nossa eleição de casa e tentar passar de fase lá. Jogo difícil, né? Sabemos que quando começa o mata-mata, as oitavas da Flávia, não tem jogo fácil, né? Para começar pelo campo, sabia que ia ser um jogo truncado. O campo não está com muitas condições, mas a gente não pode olhar o campo, né? Nosso time teve a oportunidade de matar o jogo, mas é isso aí. Saímos com resultado positivo para a gente, empatamos fora de casa. Agora é decidir em casa. O jogo ficou difícil a partir do momento que eles fizeram um a zero. Nós não poderíamos sair daqui de jeito nunca derrota. Jogo igual, chances reais de chegar lá e ganhar. Basta a gente fechar o MEI, ganhar o MEI para trabalhar no final, no contra-ataque. Assim a gente vai ganhar deles. Nós temos mais velocidade e força para ganhar esse jogo.